Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma maquiagem meio que artística aqui no canal que vai ser uma maquiagem inspirada em uma música, na música Prem da Keisha Eu sei que a música é meio antiga, mas ela sempre tá presente na minha vida, ela representa muitas coisas pra mim Qualquer pessoa que já passou por algum tipo de relacionamento abusivo sabe disso Parece que a letra foi escrita por mim mesma, não tem outra maneira de representar isso E essa semana eu acabei voltando a ouvir um pouco mais ela, tô ouvindo praticamente todos os dias E aí eu pensei em fazer uma maquiagem inspirada nela Essa ideia veio do reality da Netflix que chama Glow Up, que é uma competição de maquiagem na verdade Se você não assistiu, vai lá que é super legal e eu recomendo muito, tem duas temporadas até agora E aí eu pensei em fazer alguma coisa desse tipo, vamos ver se dá certo Se você tá vendo esse vídeo é porque deu, senão eu não ia ter postado E conforme eu vou fazendo a maquiagem eu vou falando pra vocês o que eu tô pensando Então o primeiro passo na maquiagem é Prender o cabelo, porque senão ele atrapalha Segundo passo, eu vou passar um hidratante bem potente, que é esse da Bepantol É o Bepantol Dermatoque Seco Eu vou passar um hidratante bem potente porque eu quero que fique uma pele bem iluminada e... Iluminada, é isso E o hidratante vai ajudar nisso, então eu vou pegar até que bastante dele O bom é que ele seca até que rápido Mas como é um hidratante siliconado, ele dá um aspecto meio pesado na pele, sabe? Então às vezes eu prefiro usar ele apenas antes de dormir por conta dessa sensação de que ele é pesado mesmo, sabe? De que ele tá entupindo toda Mas ele não entorque nada não, tá fazendo muito bem com a minha pele E antes da maquiagem tudo me ajuda bastante quando sei que é um efeito glow Vou passar também esse na minha boca porque ela tá muito seca Tem um Bepantol próprio pra boca que é muito bom, mas o meu acabou Então vou passar esse aqui porque eu quero dar uma hidratadinha Porque no final da maquiagem tá tudo aqui Beleza, depois que o hidratante secou O que eu vou fazer é passar a base Tem gente que passa iluminador por baixo pra dar um aspecto mais glow e tudo mais Mas eu não vou fazer isso Porque essa base já dá um aspecto de pele bem natural Que é Even Steven da Debalm Foi um rolê pra contar essa base Eu tive um problema com o site Beleza na Web Porque a minha cor, que é a mais clara, que é Lighter Than Light Que ficou um pouco escura ainda assim pra minha pele Ela não tinha muitos sites, eu só encontrei no Beleza na Web E foi um rolo lá Se vocês quiserem que eu conto isso outro dia eu posso contar Ou perguntem nos comentários Mas eu achei essa base muito boa Ela tem um potinho muito pequeno Até parece que é um corretivo Só que ela rende muito Um tantinho que você pega, você consegue espalhar no rosto inteiro E ela dá um aspecto bem natural Que é justamente o que eu procuro em base Antes eu usava a da Bruna Tavares Pra quem assistiu os outros vídeos de maquiagem Sabe que eu não gostava daquela base Primeiro porque ela era muito pesada E eu não gosto de aspecto pesado E segundo porque Ela marcava muito os meus poros Então se você tem bastante poros Assim, evidentes Ou se sua pele é oleosa também Não recomendo nem um pouco a base da Bruna Tavares Eu só comprava ela Porque era a única base que tinha a minha cor A menos que eu queira investir em alguma coisa mais cara, né Mas pra aplicar a base aqui Eu aplico sem nenhum segredo A única coisa é que eu vou dando batidinhas Em vez de arrastar o pincel Pra dar um acabamento melhor E eu tento deixar a base bem espalhadinha Porque senão ela fica muito mais escura Que o tom da minha pele Então um pouquinho escura só Mas quando eu espalho no rosto inteiro Quase nem dá pra perceber Então tudo certo Pra quem também assiste meus outros vídeos de maquiagem Sabe que eu não tenho corretivo Nunca comprei Porque eu nunca achei nenhum que me agradasse muito Então eu prefiro guardar o dinheiro Pra no futuro comprar alguma coisa um pouco melhor E também eu não ligo tanto pra ter muita cobertura Eu só gosto mesmo de disfarçar o tom da minha pele Então normalmente eu venho com mais um pouquinho de base E venho só aplicando aqui com o dedo mesmo Na região das olheiras Só pra dar uma cobertura um pouco maior Mas é isso Base aplicada Eu queria conseguir mostrar um pouco mais de perto pra vocês Pra vocês verem como ela fica super bonita na pele Não marca nem um pouco os poros Marca um pouco o lugar ressecado Tipo aqui no meu nariz tem umas casquinhas saindo Mas tirando isso essa base é perfeita Sério Não tenho nenhuma reclamação pra ela Até o momento que Eu não testei muito Porque eu não tô saindo de casa, né? Mas até o momento sem reclamações E ela não precisa muito selar com pó Mas eu vou selar algumas regiões que são as regiões assim mais críticas, né? Que é o bigode chinês Aqui embaixo dos olhos e no cantinho do nariz O pó que eu uso é um instamate da Candice Berenice na cor rosa Porque minha pele tem um fundo rosado Mas eles também tem esse pó com um fundo amarelado Pé de selada Agora a gente vai vir pro contorno do rosto A paleta que eu tô usando é a Collection da Oceane Eu também tô gostando bastante dela Tem alguns tons que eu não consigo usar Que são muito escuros pra mim Mas eu gosto muito do tom Brown Sugar pra contorno Porque ele é mais friozinho E dá muito certo com o tom da minha pele Então eu vou vir fazendo aqui o contorno com ele E depois eu vou usar o outro que é o Cinnamon Pra... um pouco por cima pra dar uma esquentada no tom Porque a gente vai fazer uma maquiagem dourada Aí eu quero que a pele fique com um tom um pouco mais quente Mas aí eu vou vir demarcando com esse friozinho primeiro Que é o que combina mais E hoje eu quero deixar bem marcadão Então eu vou passar bastante mesmo Taca contorno aqui no rosto Aqui no maxilar Eu não sou muito de fazer contorno no nariz Eu passo mais pra refazer as sombras mesmo Não pra diminuir nem nada do tipo Então eu venho com o pincel gordão mesmo Só fazendo a sombrinha aqui assim do lado É... não gosto de deixar ele definido E com o tomzinho do contorno também Já vou vir, vou passar aqui no zóio E dar uma profundidade Tudo que a base tirou você vem botando de volta com o contorno Agora a gente vai usar duas técnicas que eu nunca usei Na verdade uma delas não é uma técnica Mas uma gambiarra A primeira delas vai ser uma que eu também vi no glow up Que é você ligar aqui a têmpora Com a região do iluminador Não sei como chama essa região Você ligar aqui com sombra E a segunda vai ser... que é a gambiarra no caso Eu vou usar essa blusa aqui pra fazer aspecto de redinha Se você não tá entendendo que eu tô fazendo isso Vai no clipe assistir pra entender as relações entre que eu tô fazendo a maquiagem E a música Eu vou usar a redinha porque tem uma hora que ela tá toda enrolada em umas redes Assim como se ela estivesse presa Então eu vou reproduzir isso E a cor dourada também é uma cor muito forte no clipe Muito presente Eu vou usar ela Não sei se isso vai dar certo Na verdade eu não queria uma blusa Eu queria uma meia rastão Mas não encontrei Mas vamos tentar E seja o que Deus quiser, né? Bom, acho que assim tá bom Hello, gente Mas vou tentar deixar bem firme enquanto eu passo a sombra E vamos ver o que que dá Essa sombrinha dourada que eu tô passando Ela contém o grama Ela é muito, muito, muito antiga Gente, ficou com a marca da redinha Mas tá muito sutil Eu tô achando que eu vou ter que desenhar isso É, que isso vai ficar um pouco mais marcadinho aqui nas têmporas Mas também não tá Não tá do jeito que eu queria Então eu vou desistir da blusa E vou tentar desenhar mesmo Essas redinhas Mas eu vou aproveitar que eu já tô com o iluminador aqui Vou iluminar o nariz Farco do cupido Aqui na regiãozinha interna dos olhos Nunca fiz nenhum tipo de desenho E pra desenhar eu vou fazer o que? Vou pegar um pincel bem pequenininho Molhar ele Pegar aqui na sombra Pelo que eu tô vendo a sombra tá meio que dissolvendo Acho que vai dar certo E vou vindo fazer Beleza, redinhas feitas Ainda bem que essa alternativa deu certo Vou vim só passando um pouco mais de iluminador aqui por cima Pra tentar deixar um pouco mais brilhante Esse tom de dourado, né Que a gente passou E também pra não deixar tão marcadão Que a ideia de fazer com a redinha Era não ficar tão marcável Era ficar essas partes sem produto E não essas partes com Mas já que deu errado Vamos na segunda alternativa, né E agora Vou fazer outra coisa Que também tem a ver com o clipe Que eu vou colar pedrinhas Aqui em todas as intersecções Então eu vou vim aplicando uma colinha de cílios Essa é a Super Strong Hold da Envy Essa marca é muito boa pra cílios E também a colinha dela é muito boa Então eu vou vim aplicando E colocando as pedrinhas Eu vou desligar a câmera Porque eu acho que Esse processo vai demorar um pouquinho pra fazer Então eu vou colar todas elas fora da câmera Mas só pra explicar Toda vez aqui que juntar Um risco com o outro Eu vou fazer uma bolinha de cola Aí eu vou pegar uma pedrinha brilhantinha E vou colar aqui Em toda a intersecção, beleza? Então quando colar em tudo eu já volto Bom, depois de um tempão Acabei de colar as pedrinhas Deu um trabalhão Mas eu gostei bastante do resultado A única coisa que eu não tô gostando mesmo É que eu queria que tivesse Do outro jeito que eu preferia fazer Mas ainda assim tá ficando legal Não esqueci de mostrar as pedrinhas que eu tô usando Eu pedi isso daqui na Wish Aquela lojinha da China Demora pra chegar Mas uma hora chega E agora a gente vai fazer uma coisa Que vai fazer total diferença nessa maquiagem Que vai ser passar rímel Colocar cílios postiço E fazer a sobrancelha Vou começar pelo rímel Que é mais fácil Esse daqui que eu tô usando É o Lash Love da Mary Kay Normalmente eu uso o Colossal da Maybelline Que é aquele amarelo Mas o meu acabou Então eu tô usando esse aqui Que é da minha mãe Mas assim, tem gente que tem um pouco De preconceito De contra-make de catálogo Sabe? Que acha que não vai ser bom Que a qualidade não é a mesma Mas esse rímel aqui da Maybelline É muito bom E eles tem coisas ótimas Também de maquiagem Rímel passada A gente vai pra sobrancelhas Que eu faço com um lápis preto E um pincelzinho chanfrado Molho ele Passo um pouco aqui no lápis E vou pra sobrancelha Eu não vou fazer contorno Na parte de cima dela Hoje eu vou deixá-la bem marcada Aqui embaixo E em cima eu vou dar uma arrepiadinha nela Então eu vou fazer aqui O contorno dela embaixo Só Vim preenchendo E também tirando um pouco Dessa cor de base Que ficou nela Porque deu uma sujada, né? Passa base Passa pó Não sei o que Bom, mas no geral É só isso que eu faço Muito rápido Muito prático E pra quem tem a sobrancelha Bem preta Funciona muito bem Tem como você fazer Com lápis de outra cor também Se sua sobrancelha Não for tão preta Olha isso como já melhorou Só de eu ter passado o rímel E de ter feito a sobrancelha Isso que eu nem coloquei Os cílios postiços ainda Mas agora Pra finalizar a sobrancelha Eu vou usar aquela técnica gringa Normalmente elas usam Um sabonete específico pra isso Mas eu vou molhar Esse pincelzinho De pentear a sobrancelha Passar ele num sabonete E aí vou vir Arrepiando As minhas sobrancelhas Eu não vou deixar ela Tão arrepiadona Mas aqui na parte da frente Mas só pra dar um aspecto Assim meio Desgrenhadinho Feito isso Agora sim A hora do cílios postiço Vou desligar a câmera rapidinho E quando a gente voltar Voltando com os cílios Pronto Cílios colado Tá meio esquisito ainda Mas eu vou passar um delineador Só pra dar um pouco de acabamento Vou fazer um risquinho aqui dentro E tampar a colinha que ficou Nossa gente Esqueci o total da câmera E fui fazer isso lá pertinho Vocês não devem ter visto nada Eu tô olhando assim A maquiagem Eu tô sentindo que Falta um pouco de alguma coisa Então eu vou tentar Passar um pouco mais Do dourado Aqui na pálpebra Só na pálpebra mesmo E agora Pra finalizar a parte da maquiagem Eu vou passar um batom Bem vermelho Esse aqui é da Felicitar Não tem nome É só batom líquido mate Então é isso Não sei se passo um gloss Deixa eu deixar assim Mas gostei assim Acho que eu vou deixar Pra hora assim mesmo Gente Vocês não tem noção De quanto que essas pedrinhas Deixou a minha mão Brudenta Mano Tá tudo sujo Nossa senhora Vocês ficam só olhando aí Parece que a gente faz rapidão Mas esses bastidores Fica tudo uma bagunça Bom Maquiagem finalizada Eu vou arrumar o cabelo ainda Mas Vou fazer umas fotos Assim com o cabelo solto Caso eu acabe gostando mais Eu achei que ficou Bem bonita E Tem tudo a ver com a música Sério Eu gostei muito Do resultado final Eu tava no meio do caminho Achei que talvez Fosse ficar meio feio Porque deu errado A parte da redinha Mas eu gostei bastante Gente Eu coloco a câmera aqui do lado Eu esqueço de abrir a câmera E acabo falando Do espelho Me perdoa por isso Mas eu gostei muito Do resultado Sério mesmo Achei que ficou super bonito Que combina muito comigo Achei que tem tudo a ver Com a música Achei que tem aquele estilo Euforia Que todo mundo tem gostado Tanto hoje em dia Né Essas coisas de colar pedras Não sei o que Mas Tô muito 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 feliz Com o resultado Vou tentar fazer o cabelo depois Mas vou tirar umas fotos E Caso eu consiga Fazer o cabelo Que fique bonito Vou Depois fazer uns takes Com o cabelo feito também Mas por hora Esse é o resultado final Então basicamente Fazer o famoso Cabelo doa lipa Lambido pra trás Ou isso vai me deixar mais gato Vai Acabar com tudo Mas Já registrei A maquiagem Comigo gato Então Se ficar ruim O que eu vou fazer agora Acontece Pelo menos Já está registrado Mas eu não tô acostumada A passar gel No meu cabelo Então A chance disso dar errado É muito grande Peguei uma boa quantidade De gel aqui Só ir passando pra trás E ajeitando Depois eu vou passar o pente Também Mano Não é que deu certo Nossa Tô muito feliz Com essa maquiagem Muito mesmo Ficou muito parecido Com o que eu tinha imaginado Que ia ficar Até o cabelo Só passei Já Botei pra trás Não expliquei Nunca nem fez isso Mas Tô muito feliz Que tá muito parecido Com o que eu queria A única coisa Que tá diferente mesmo É a parte da redinha Mas ainda assim Eu gostei E eu fiquei feliz De ter arrumado Um jeito de consertar Esse problema Que apareceu Eu já tentei gravar Agora esse final Umas cinco vezes Mas eu sempre acabo achando Que eu falei mais Do que eu deveria E apago Eu queria falar um pouco Da música Antes da gente terminar Então eu vou avisar aqui Que a gente vai falar Um minutinho assim Sobre relacionamentos abusivos E caso seja um gatilho Pra você Que só queria ver a maquiagem Talvez seja a hora De fechar o vídeo Se você quiser ouvir O que eu tenho pra falar Sobre isso Vai ser super rápido E vai ser uma opinião Meio genérica Essa música daqui Eu achei muito importante Pra mim Porque parece que Fui eu que escrevi ela Tirando a parte do I can't thank you for How strong I have become Gente eu canto mal Mas eu não posso Pôr música Então fiquem comigo cantando Tirando isso Porque eu não agradeço Por nada que eu passei A música parece que Fui eu que escrevi E ela me trouxe Um ensinamento muito grande Que é Cara você tem que se proteger Ninguém vai fazer isso Por você A lei Maria da Penha Ela até ampara A violência psicológica Mas são casos Em casos muito específicos Muitas vezes não compensa Você ir atrás disso A menos que seja Coisas muito graves Que você esteja passando Exatamente agora Como por exemplo Uma ameaça de morte Ou qualquer coisa do tipo Dificilmente a lei Vai te amparar Então você tem que arrumar Sua proteção E quando a música Fala assim É And we both know The truth I could tell I'll just say this Is a wish you farewell Eu percebi que Essa era a minha proteção As coisas que eu tenho Pra falar Então É por isso que eu não falo Disso aqui É por isso que eu não falo Disso com quase ninguém É por isso que Apenas a minha psicóloga Sabe tudo que eu passei E essa é a minha proteção Então Caso você Esteja passando Por alguma coisa Ou então Passou por alguma coisa Guarda qualquer coisa Que você tenha Todas as coisas Print Telefonema E-mail Guarda Porque é isso Que te protege De verdade Nunca vi alguém Dando esse tipo de conselho E infelizmente Não vai ser eu Que eu vou gravar um vídeo Falando sobre relacionamento abusivo Mas caso você tenha alguém Pra compartilhar essa experiência Os meus vídeos de maquiagem Tem sei lá 100 200 visualizações Se você estiver passando por isso Ou conhecer alguém Que está passando por isso Talvez já ajude alguém E pra mim Isso é o suficiente Bom Agora terminando o vídeo Um pouco deprê Porém ainda Bonita E arrumada Queria que vocês Deixassem aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Se você prefere Que eu gravo Falando do jeito que eu fiz hoje Quando eu faço vídeo de maquiagem Ou então Se você prefere Que eu primeiro Faça a gravação E depois uma narração Eu ainda não tenho Muita prática com isso E eu ainda não estou conseguindo Conectar minha câmera No computador Então fica um pouco difícil Eu fazer vídeo de maquiagem Ficava sendo um pouco Mais complicado E também Desde quando eu voltei O canal Eu sempre falei Que aqui era um lugar Pra eu fazer as coisas Que eu queria Na hora que eu queria Então tem dia Que dá vontade De fazer maquiagem Tem dia que não dá Normalmente vou só fazendo Mas eu sempre leio os comentários Sempre pego as sugestões Sempre pego as críticas construtivas De como fazer Pra melhorar Então qualquer coisa Que vocês tiverem Pra comentar Deixa aí embaixo Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Da maquiagem Não se esqueçam De ir lá no clipe Eu vi a música Sério Porque é muito legal Muito importante Muito bonito também E é isso Espero que tenham gostado Estou muito gata E até o próximo vídeo E é isso